Agora a história emocionante do homem que há mais de 60 anos sonha em encontrar a família que ele jamais conheceu. Um sobrevivente da chamada Roda dos Injeitados. O dispositivo que durante mais de 100 anos garantia o anonimato às mães que não queriam criar os filhos. Milton Fagundes tem 76 anos, é casado, pai de três filhas. Avô de duas netas. O homem que formou uma família feliz chora por uma outra família que nunca conheceu. A gente chora porque se não ganha solidão. Oficialmente, seu Milton não tem pai nem mãe. No documento de identidade, a filiação está em branco. Em vez do nome dos pais, apenas um vazio. Que sempre o envergonhou. A gente fica meio chateado. Porque a gente fala assim, caramba, ele tem pai e mãe. O que eles pensam de mim? Outra pessoa. Seu Milton faz parte de uma história que fala em abandono e sobrevivência. Ele tinha apenas oito meses de vida quando foi deixado dentro de um mecanismo de madeira em forma de tambor que ficava no muro de um hospital em São Paulo. Um dispositivo conhecido como roda dos expostos ou roda dos enjeitados. Uma separação que até hoje ele não entende. O senhor se pergunta por que ela deixou o senhor lá? Por que ela me deixou lá? A roda onde o seu Milton foi deixado em 27 de setembro de 1939 existe até hoje. É essa aqui. Foi preservada e está no Museu do Hospital aqui em São Paulo. É um mecanismo giratório de madeira. Essa parte com a abertura ficava do lado de fora do muro do hospital. As mães então colocavam os bebês, as crianças aqui dentro, giravam a roda e em seguida tocavam este sino. Era o sinal de que mais uma criança havia sido deixada na roda dos expostos. A roda funcionou por 135 anos e deixou de existir em 1960. Por meio dela, as mulheres que não podiam ou não queriam cuidar dos filhos recém-nascidos entregavam os bebês sem ter de dizer o nome ou o motivo. Quase 5 mil crianças foram deixadas na roda. Quatro ainda estão vivas. Uma delas é o seu Milton. Naquela noite fria de 1939, as enfermeiras que encontraram o bebê escolheram, ao acaso, um nome para ele. Milton Fagundes, nome e sobrenome que não remetem a nada nem a ninguém. Foram escolhidos apenas porque são relativamente comuns no Brasil. A data de nascimento, 27 de setembro de 1939, é a mesma data em que ele foi deixado na roda, já com oito meses de vida. Junto com o bebê, não havia nenhum bilhete, nenhuma indicação sobre a origem da criança. Um menino forte, de olhos azuis e muito bem agasalhado. Estava uma roupinha azul, uma roupinha boa. Eu era uma criança que era descendente de gente de família, família quer dizer, de bem. Porque a minha roupinha era a roupinha melhor do que as outras. As lembranças do orfanato onde passou a infância estão bem vivas na memória de seu Milton e falam de noites longas e vazias. Chegava de madrugada, você chorava porque você não queria viver aquela vida, queria viver a vida com a sua mãe, seu pai, seus irmãos. Sem mãe, sem pai, sem irmãos, sem passado. Seu Milton cresceu assim e até hoje, 76 anos depois, ele chora pela mãe que não conheceu. Você não sabe se ela sofreu muito? Não sabemos. Ou se foi... Mas... É isso que eu sempre falo. A pessoa que tem mãe... Ele não pode gerar dela. Não pode desvirtuar. Porque a mãe sofre muito mais do que ele. Mãe é... É coisa sagrada. As noites solitárias no orfanato terminaram quando Milton completou 12 anos e foi transferido para um internato agrícola em Campinas, no interior de São Paulo. Milton só saiu aos 18 anos para servir o exército e depois trabalhar. E foi trabalhando que ele conheceu Elenir, uma adolescente de 15 anos. Foi amor à primeira vista, para ele e para ela. E chamou a atenção por quê? Ele é um moço muito lindo. As meninas ficavam assim em cima dele. É? Eu fui a sortuda. Com Elenir, veio uma nova vida. E novas vidas vieram também. Primeiro, as três filhas. Três Marias. Maria Beatriz, Maria Maidilene e Maria Geisiane. Depois das filhas, duas netas. Seu Milton finalmente construiu uma família. Seu Milton e a família moram em Santos, no litoral de São Paulo. A roda dos expostos marcou época como símbolo do abandono de crianças no país. Até hoje, o Museu do Hospital guarda os livros com os registros de todas as crianças deixadas aqui. 4.696 crianças. No período de 1825 até 1960. Portanto, pouco mais de 100 anos, né? Algumas foram deixadas com bilhetes, indicando o nome do bebê e o porquê do abandono. Até aqui, ó. A 19 de julho de 1917. Deixaram na roda. Na roda, uma criança de 40 dias. 40 dias. E esse era o bilhetinho que foi deixado junto com a criança? É. Naturalmente, a pessoa responsável pelo bebê, podia ter sido a mãe, ele foi deixado aqui com 40 dias. Podia ser a mãe. Ele foi batizado, chama-se Vicente, põe o meu filho na roda por motivo de miséria e, se algum dia me ajudar, que eu possa o sustentar, eu virei e buscá-lo. Num dos livros, encontramos o registro de seu Milton Fagundes. Não havia nenhum bilhete. Por que eu fui abandonado? Qual o motivo? A gente não vai saber nunca. Você vai ficar... Porque não tem um caminho... Uma pequena pista. A roda dos expostos foi desativada, mas a imagem de filhos sendo abandonados pelos pais ainda resiste ao tempo. Hoje, no Brasil, existem cerca de 45 mil crianças e adolescentes vivendo em abrigos públicos à espera de adoção. Em muitos casos, os pais dos menores perderam a guarda na justiça por motivos que vão do abuso de drogas aos maus-tratos. Mas quem não quer ou não pode cuidar de um filho por qualquer razão, não precisa cometer o crime de abandonar a criança na rua. A mãe que faz isso pode ser rigorosamente punida pela lei, mas também pode ser amparada por ela se, em vez de abandonar, entregar o filho à justiça para a adoção. De acordo com o estatuto da criança e do adolescente, a entrega de crianças recém-nascidas pelas mães pode acontecer em hospitais, serviços de acolhimento familiar ou na justiça. Na verdade, é um ato de amor de uma mãe que entrega uma criança para o juiz e não um ato reprovável, não é crime. É uma mulher que não conseguiu gostar daquela criança, não conseguiu se sentir capaz de ser mãe, mas que ela tem tanto amor que ela entrega para alguém que vai cuidar bem do seu filho. Segundo o desembargador, responsável pela coordenadoria da infância e da juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo, em qualquer momento a mulher pode expressar a vontade de entregar o filho. O processo é rápido, mas não tem volta. Não dá para se arrepender depois. Existe algum prazo depois que a criança nasce? Não. Para que ela tenha essa decisão? Não, não tem prazo. A partir do momento em que a criança é entregue à justiça, ela já é imediatamente encaminhada à adoção. O juiz já tem uma lista, um rol de pessoas que já foram avaliadas, já fizeram um curso para adoção. Concedida a adoção, o juiz dando a sentença... Concedida a adoção. Não existe retorno nem para a mãe e nem para quem adota. Quem adota é como, eu falei, é como se fosse nascido da barriga deles. O menino que brinca no quarto se chama João Vitor. Ele tem três anos e meio e até dois anos atrás tinha uma história parecida com a do seu Milton. Vivia em um abrigo e não conhecia o pai e a mãe. Até que Renato e Tatiana surgiram na vida dele. Vai tocar ou não? Tatiana e Renato se conheceram há 13 anos. Se casaram. Planejaram uma família. Até Tatiana descobrir que não podia ter filhos. Como eu não pude ficar grávida, então a adoção foi uma opção assim, que deu para abraçar a causa de forma muito calorosa. A adoção foi uma possibilidade que surgiu aos poucos. Tatiana tem um irmão adotivo, mas Renato tinha medo da resistência da família, principalmente porque o bebê não teria os olhos puxados, que caracterizam os orientais. Demorou assim para amadurecer essa ideia? Demorou. Demorou porque, justamente para eu quebrar aquilo que estava falando de preconceitos, que eu imaginava de ter um japonesinho, um misticinho, né? E de entender que filho é muito mais do que qualquer coisa que a gente possa ver, né? Que o filho é muito mais coração do que... Do que aparência. Do que aparência. A vontade de aumentar a família venceu o preconceito e, em 2011, Renato e Tatiana entraram com um processo de adoção. Em 2012, depois de várias entrevistas, o casal foi considerado apto a adotar. Foi quando começou o que eles preferem chamar de longa gestação. Nós dois juntos, né? Estávamos gravos ao mesmo tempo, né? A gestação terminou em 2014. Um telefonema avisou que havia uma criança esperando por novos pais. Duas semanas depois, João Vitor entrou na casa e na vida de Renato e Tatiana, para nunca mais sair. Quando ele fica... Pai, o que é isso? O que é isso? Aí eu vou lá e explico... Amarela. Amarela. É um negócio assim que é... Amarela. Amarela. A história de João Vitor com os pais está registrada em centenas de fotos, momentos e recordações que ele e os pais vão levar por toda a vida. O que mudou na vida de vocês com a chegada do João? Mudou todas as prioridades. Mudou muita coisa. Então, assim, antes, como casal, nós fazíamos viagem pensando apenas como casal. E hoje não tem como viajar para um hotel ou ir para uma cidade se não tiver um parque, uma piscina, atividades para a criança. Uma experiência tão bem sucedida que Renato e Tatiana já começaram outra gestação. Estão, de novo, na fila de adoção, à espera de uma irmãzinha para João Vitor. João Vitor e seu Milton. Duas crianças abandonadas com destinos diferentes. João Vitor foi adotado rapidamente. É uma criança feliz, como mostram essas imagens da festa de aniversário de três anos. Seu Milton nunca teve uma família antes de se casar. É feliz com a família que construiu. Mas, até hoje, ainda sonha em encontrar alguma pista, alguma informação que fale do passado e da mãe que ele tanto desejou conhecer. Quantas vezes, assim, você pensa na sua mãe? Acho que, como eu te falei, até o fim da vida, isso aí fica. Não adianta pensar até o final.